Pois é, pois é É isso Bora pra Caxias Meu coração, meu coração é só felicidade Vem ser feliz você também O sonho se tornou realidade A poesia com maestria atingiu a perfeição Vermelho é graça, o branco tem a paz O verde é esperança, a fé não se desfaz Vem amor e vamos lá Que a hora é essa A camada pelo povo, não tem jeito não Solta o grito da garganta, é campeão A camada pelo povo, não tem jeito não Solta o grito da garganta, é campeão ao passar Ao passar Canta, mas o teu canto é força e é luz Canta Caxias, sua força me conduz ao passar Canta Caxias, meu coração, meu coração é só felicidade Vem ser feliz você também O sonho se tornou realidade A poesia com maestria atingiu a perfeição Vermelho é graça, o branco tem a paz O verde é esperança, a fé não se desfaz Vem amor e vamos lá A camada pelo povo, não tem jeito não Solta o grito da garganta, não tem jeito não Solta o grito da garganta, é campeão ao passar Solta o grito da garganta, é campeão ao passar E aí, ao passar, grande rio, meu cantar me faz sonhar Canta, mas o teu canto é força e é luz Canta Caxias, sua força me conduz ao passar E aí, ao passar, grande rio, meu cantar me faz sonhar Canta, mas o teu canto é força e é luz Canta Caxias, sua força me conduz Daniel e Tassiana, grande casal, parabéns Fazer um negócio que deu muito certo, hein? Pode? Fica à vontade Pois é, é o momento do pessoal em casa colocar um monte de axé Axé, axé É a aula que o Thiago Monteiro fala É a aula macum balão, né? Aê, aê, a minha vó Aê, aê, meu angolá Aê, aê, ô, a minha vó Aê, aê, meu angolá Aê, aê, a minha vó Aê, aê, meu angolá Aê, aê, ô, a minha vó Aê, aê, meu angolá Aê, aê, a minha vó 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 É isso, é isso, é isso Como assim? Que beleza, que beleza Que beleza Vem chegando Acadêmicos do Grande Rio Os nossos respeito Alô, rapaziada Vou aqui, vou aqui Alô, rapaziada É pedra preta Quem risca ponto Nesta casa de caboclo Chama, fecheiro, milho E aê, meu cabelo Eu sei a cadeira A jurema, jurema Pedra preta O assentamento Fica o medo Dei, deseiro Na capa de eixo Fala, machete Em cada encrozenhado Ao lidar Era homem Era bicho Fou Bicho homem Pernas de papão A visão Que parecia A dor A visão Do Salvador João Do camuto Eixo Me abar Lá na roça Gameleira A gomeia Dava O que falar Na curiva Feiticeira O que, o que Oxóssi é caçador O que, aro O que, aro Da paz de zambi Ele é muda, louvor O alaquer Do guardião Do aguerê O que, o que Oxóssi é caçador O que, aro O que, aro Da paz de zambi Ele é muda, louvor O alaquer Do guardião É isso, é isso, é isso Tem, 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 tem Catiço O rito mestiço Que sai da Bahia E leva Meu pai Mandigueiro Baixado Temgueiro Que louco Caxias Falando Retete Herói Faraó O ser Aravá E a folia Pai lá Os seus pés E pelo ar O beijo Geral Presidente Esperitete Zia A paz O faça A rainha e os ocãs batuqueiros Pedem salve Salve o candomblé E pra reunir Grande rio é Natal ou tirá Pelo amor de Deus Pelo amor que anda a fé Eu respeito o seu amém Você respeita o meu maché Salve o candomblé E pra reunir Grande rio é Natal ou tirá Pelo amor de Deus Pelo amor que anda a fé Respeita o meu maché É pedra preta Quem risca fogo nesta causa de caboclo Chama a flecheira o milho E a gancadouco Eu serra negra da jurema Jurema Pedra preta Mas é pra ver Bateria Tem desenho Pra capa de eixo Cabelo inteiro Em cada encruzilhado Era homem Era bicho flor Deixou homem Pena de pavão A visão que parecia a dor Avisando o Salvador E o João No cabuto eixo Me amar Lá na vossa Gameleira Da domenha Dava o que falar Na curiva Oi É isso, tem, tem, catiço O rito mestiço que sai da Bahia E leva meu pai mandigueiro Baixado e terreiro Guilamo, Caxias Falando, Redete, Herói, Faraó O Zaravá, Prato, Belo Bertão Vai lá nos seus pés e pelo ar o Bejuí Geral, Presidente, Esferi, Tretos e Abai Duva, Ciaia O Zobé é pra tirar pé do chão Um, dois, vai Salve o Candomblé e o Faraonha Grande Rio Alô, Pafá Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé Eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé Salve o Candomblé e o Faraonha Grande Rio Salve o Candomblé e o Faraonha Grande Rio Alô, Pafá Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé Salve o Candomblé e o Faraonha Grande Rio Respeito meu axé Acê É isso, bateria! Amo junto, meu irmão! Meu irmão, obrigado, meu irmão! Juninho, dia cinco, hein! Obrigado.